As taxas de doença hepática alcoólica aumentaram dramaticamente no último ano, um aumento que os médicos atribuem à ingestão de álcool, é claro, que foi mais elevada ao longo da crise. Agora, um fato muito importante é que eles compararam os estados nos Estados Unidos com políticas de confinamento contra os estados livres de confinamento. Então, eu vou ler o estudo para vocês, o que eles encontraram. As estatísticas demonstram que durante o período de seis meses estudados, de abril a setembro de 2020, o uso perigoso de álcool e sua provável dependência aumentaram mês a mês para aqueles sob confinamento, em comparação com aqueles que não estavam sob as restrições, nas palavras do autor de estudo. Então, olha quão perigoso é esse confinamento para a saúde, seja para o fígado da pessoa, para as artérias, qualquer tecido do corpo, qualquer álcool, qualquer órgão. Não é só esteatose hepática não alcoólica, também tem esteatose hepática gordurosa não alcoólica, que está em alta com certeza. Foi impulsionada, obviamente, pelo consumo excessivo de óleos vegetais processados, ômega 6, como eu sempre falo, frutose do açúcar e carboidratos refinados, que a frutose do açúcar é metabolizada pelo fígado e é extremamente tóxica. Levanta os triglicérides, que a gordura ruim, além de entupir o fígado, entope as artérias. Então, é efeito sistêmico no corpo, efeito endotelial das suas artérias também, vai inflamar as artérias e vai deixar seu fígado em um estado bem comprometido. Então, realmente, aumenta o risco de tudo. Frutas, por exemplo, são carregadíssimas em açúcar, mas embora sejam ricas em antioxidantes, você deve moderá-lo, moderá o consumo das frutas, certo? Consome aí duas, três frutas por dia no máximo, de preferência uma fruta baixa em açúcar, como morangos, coco, abacate, essas eu consumo todo dia, tranquilo, eu consumo duas frutas por dia sem problemas. É só no sobrecarregar na banana, sobrecarregar na manga, no suco principalmente, fique longe dos sucos, mesmo que sejam naturais, são carregadíssimos de açúcar. Aí o efeito no fígado vai ser igual ao efeito do açúcar do refrigerante, porque no final, açúcar é a mesma coisa. E o mesmo, eu falo para o consumo de mel também, o consumo de mel deve ser moderado, embora aí tenha uns benefícios para a saúde, propriedades interessantíssimas para o sistema imune, para as artérias, o mel deve ser moderado ao máximo. Eu consumo uma colher de sopa por dia no máximo, estou feliz dessa forma. Mas é claro que não preciso nem falar das bolachas, dos doces, das porcarias, dos bons bons, todos esses exemplos aí de coisas que vão destruir seu fígado se você não eliminá-las da sua dieta ou deixar apenas para situações especiais, porque realmente é muito rápido o desenvolvimento da esteatose hepática. Falo sempre no estudo aí que eles fizeram em ratos e em humanos também. Os estudos com humanos, eles fizeram com o intuito de descobrir quanto tempo leva para o ser humano desenvolver a gordura hepática elevada com o consumo de açúcar. No caso, testaram a síndrome metabólica, que não chega a ser o ponto da esteatose hepática, mas é um estado bem comprometido de saúde a síndrome metabólica. Vocês descobriram que duas semanas consumindo três copos de suco por dia foi o suficiente para desenvolver a síndrome metabólica nas pessoas. Então, realmente, três copos de suco por dia é muito. Um já é muito, na minha opinião. A não ser que seja um açúcar, um suco baixo em açúcar, como um suco de limão ou uma aguinha de coco, coisas do tipo, certo? Água saborizada também é outra opção, chás, café. Então, tem várias opções de bebidas aí que não vão entupir suas artérias e causar esteatose hepática. Então, é claro que tem a cirrose hepática, que é o caso mais grave, que pode ser revestida nos seus estados iniciais, parando de beber, eliminando a frutose processada e os óleos de sementes, óleos processados ômega 6, como óleo de algodão, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, esses aí são horríveis, causam também danos nas artérias, inflamação crônica de baixo grau, aquela inflamação constante que ao tempo vai causando cegueira, vai causando surdez, vai danificando todos os tecidos por meio dos ages, que são os produtos finais e glicação avançada. Então, realmente, essas gorduras, além de causar danos em todos os tecidos, elas ficam impregnadas nas suas membranas celulares. Então, temos aqui as membranas celulares controlando o que entra e o que sai de nutrientes das suas células e essas gorduras tóxicas do ômega 6 ficam lá ao longo de dois anos. Uma vida útil média de dois anos. Então, realmente, vai ficar muito tempo lá, por isso que não adianta comer bata da fruta no final de semana. Não vai, vai acumular no seu sistema e vai contribuir para a existência de insulina. Mesmo que não contribua, vai, com certeza, piorar a saúde de alguma forma. Então, tem que ser realmente inteligente o tempo todo, tem que fazer o melhor possível e se superar a cada dia. Fique longe das besteiras. Mas aí, se você tiver um familiar com problema de saúde, problemas de dieta, você pode pedir para entrar em contato comigo ou apenas seguir o canal. Pede para você seguir o canal, pede para acompanhar outros canais também low carb. Não divulgo só o meu, divulgo muitas pessoas também. Porque, realmente, a situação está ficando crônica. As taxas de doença alcoólica e hepática subiram 30% no último ano. E o sistema de saúde está sendo sobrecarregado por conta da obesidade. Só, apenas. Então, a Universidade de Michigan, por exemplo, constatou o aumento que os médicos atribuem em maior quantidade de digestão de álcool. Mas relatos anedóticos de outros médicos, relatos informais, também sugerem que os pacientes aumentaram não só o consumo de álcool, mas o consumo de refinados. Você vê pela venda de produtos refinados, processados, que aumentou, que estourou nos primeiros meses da quarentena. Mas, olha que interessante os dados disso tudo. Eles constataram que as pessoas passaram a tomar, que já bebiam um pouco, passaram a tomar uma garrafa de vinho por dia, repetindo uma garrafa de vinho por dia. Então, esse aumento absurdo, dramático, que vale aí as cinco taças, vocês sabem, ou um pouco menos que isso, já duas, três taças de vinho já é bem prejudicial. Imagina cinco ou seis taças. Então, realmente é um desastre total para o seu fígado. Beba com moderação nos finais de semana. Essa é a minha sugestão. Mas vamos em frente, porque em março de 2020, a março de 2021, uma quantidade bizarra de pessoas desenvolveram a doença hepática grave. E que, por sinal, sobrecarrega o indivíduo e o torna propício a desenvolver várias outras doenças. Então, agora vai entrar os detalhes dos estudos e estatísticas desses novos estudos aqui, pessoal. Dá uma olhada. Então, em conversa com a imprensa, a especialista em fígado da Universidade de Michigan, como eu falei, a Universidade de Michigan, a doutora Jéssica Mellinger, disse o seguinte. Em minhas conversas com os meus colegas de outras instituições, todos estão dizendo a mesma coisa. Sim, é astronômico. Simplesmente saiu dos gráficos. A doutora Jéssica disse que o confinamento e o desemprego sobrecarregou as taxas já crescentes de doença de fígado. E agora, também estão aparecendo em populações mais jovens. Ou seja, os jovens estão se adoentando mais e mais rápido. Então, em mais detalhes, ela disse o seguinte na coletiva de imprensa. Estamos vivendo, estamos vendo crianças na faixa dos 30 e 20 anos com uma doença que antes pensava ser exclusiva da meia-idade, chamando os jovens de 20 e poucos anos de criança. Outros estudos mostraram o seguinte. A doença hepática alcoólica também aumentou 30%, 30% de 2019 a 2020 no Hospital Keck, da Universidade Sul da Califórnia, com outros hospitais, incluindo a Universidade Harvard e a Universidade Northwestern, relatando um aumento de 50% nas admissões hospitalares por doença hepática alcoólica desde o ano de 2020. Repetindo, um aumento de 50% na admissão de doenças hepáticas alcoólicas, de acordo com os dados de Harvard e da Universidade também de Northwest. Então, são vários relatos anedóticos, várias estatísticas e vários depoimentos profissionais. A doutora Jéssica, repetindo, ela disse que o confinamento do desemprego sobrecarregou as taxas crescentes de doença de fígado e é algo que ela vem observando com todos os seus colegas. Então, muita coisa acontecendo aí, pessoal. Para pior, na sociedade, é claro, estamos vivendo um período crítico e cada vez é algo permanente, né? É algo que só piora no passar dos anos. Mas lembrando que a nível individual, você e eu iremos sempre melhorar. Quem puder entrar no barco, entrar no trem, entra. Quem ficar para trás, ficou.